Ela, ela parece uma princesa, ela rebola demais Foi quando o DJ solta o pom, tá novinha, ela joga a budinha pra trás Desce morena, desce morena, isso aqui tá gostoso Mexe menina, rebola de novo Desce pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Mexe lourinha, rebola de novo Mexe pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Devine que lançou pra ela Pras menina, para o baile todo Tão rebola, descer e subindo Quero ver você descer de novo Desce morena, desce morena, isso aqui tá gostoso Mexe menina, rebola de novo Desce pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Mexe lourinha, rebola de novo Mexe pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Ela parece uma princesa Ela parece uma princesa Ela rebola demais Foi quando o DJ solta o pom Tá novinha, ela joga a bundinha pra trás Desce morena, desce morena, isso aqui tá gostoso Desce morena, isso aqui tá gostoso Mexe menina, rebola de novo Desce pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Mexe lourinha, rebola de novo Mexe pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Devine que lançou pra ela Pra as menina, para o baile todo Tão rebola, desce aí, subindo Quero ver você descer de novo Desce morena, isso aqui tá gostoso Mexe menina, rebola de novo Desce pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Mexe lourinha, rebola de novo Mexe pretinha, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Ela parece uma princesa